A Universidade Federal de Santa Catarina foi considerada uma das melhores do país pelo índice geral de curso. Sagaz vai trazer informações para a gente. Conta, Sagaz! A Universidade Federal de Santa Catarina aparece entre as melhores universidades do país, ocupando a quinta posição. Ao todo, os resultados foram calculados para 2.700 instituições públicas e também privadas entre os anos de 2017 e 2019. A UFSC é a única instituição catarinense e uma das poucas do país a conquistar o conceito máximo de nota 5. Já sobre a qualidade das instituições de educação superior, considerando a avaliação de cursos de graduação e pós-graduação, o IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, também foi avaliado e atingiu o conceito 4 e obteve a melhor classificação entre os institutos federais em todo o país. Não é a primeira vez que o IFSC se destaca desde que a instituição se transformou em Instituto Federal lá em 2008 e passou a ser considerada no índice geral de cursos avaliados. O IFSC já conquistou aí, então, a melhor nota entre os institutos federais nos anos de 2010, 2011, 2012 e também 2018. Voltamos ao estúdio do BG.